Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o apoio de vocês aí embaixo Porque é muito importante pra série continuar, beleza? Então, mano, vamos apoiar com o seu like aí embaixo porque é muito importante mesmo, velho, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei Se você tem que pegar 15 mil likes até o próximo vídeo de Boruto, mano Eu vou fazer um especial de meia hora pra você Então, mano, vamos bater, galera, vamos bater porque esse episódio tá foda, mano Ficou muito foda mesmo, mano Então eu conto com todo mundo aí embaixo com o like e com o favorito Porque é muito importante mesmo, beleza? Bom, se inscrevam no canal e ativem o sininho De novo, galera, então, valeu, falou e tchau Ai, hoje voltam os meus treinos com o tio Sasuke Eu não pude esperar, meu Deus do céu Fiquei em casa, é muito chato Ai, eu queria ficar forte com o meu pai e o tio Sasuke Ai, tá, deixa eu ir lá falar com eles, vai Falar com ele não, falar com o tio Sasuke Mas eu quero muito treinar com ele, eu tenho que falar pra ele Que a Sarada aprendeu a fazer genjutsu Eu acho que ele vai ficar muito feliz com a Sarada Mas tá bom, será que ele já tá lá? Eu acho que sim, né? Tio Sasuke é um tio, ó lá É, o tio Sasuke é um tio, ele nunca se atrasa Ó lá, tá me esperando lá já Ai, meu Deus do céu, tio Sasuke nunca se atrasa Até nem parece que é tão amigo do meu pai Meu pai sempre se atrasa Meu Deus do céu Oi, tio Sasuke! Boruto, Boruto, quanto tempo? Ah, tio Sasuke, você não me treina hoje, Tio Sasuke Eu tô chateado Desculpa, eu tava investigando algumas coisas Ah, tá, mas você vai me treinar hoje, né? Claro, claro, hoje Mas que... Uma pergunta, o que você fez ontem falando isso? Ah, você vai querer mesmo saber? Uhum Então, ontem eu me encontrei com a Sarada, né? A Sarada? É, Tio Sasuke E você acredita que ela tentou me colocar num genjutsu? Peraí, a Sarada colocou num genjutsu? Como assim? Ah, ela tentou me colocar num genjutsu Mas eu consegui ver Porque eu tenho o Biakugan, né? Então eu consigo ver o que é real e o que é falso Mas ela tá conseguindo fazer genjutsu, já, tio Sasuke Eu vou ter que falar com ela E a mãe dela também O que ela tá fazendo pra treinar assim? Ah, não sei, mas ela ficou bem chateada com você, tio Sasuke Ai, será que é por isso que ela tá triste comigo? Ai, deve ser, tio Sasuke Porque ela fala que você só me treina Ai, ela tem que entender que tem coisas muito importantes acontecendo E eu não tenho tempo pra todo mundo, entendeu? Eu não tenho Ah, tio Sasuke, ai, verdade Então, o que você vai me treinar hoje, tio Sasuke? Ai, bom, vamos tentar treinar de novo a tua agilidade, tá? Ah, tio Sasuke, isso daí eu já tô mais rápido que você, tio Sasuke Ah, quero ver então, vai lá então Ó, tio Sasuke, quero ver se você me acompanhar Quero ver se você me acompanhar, tio Sasuke Quero ver, quero ver, quero ver Ó lá, ó lá, ó, ó Tio Sasuke, uma coisa que eu queria ver Sabe aquela vez que eu explodi tudo ali com raiva? Hum Tinha uns baús ali, quero ver o que tem ali dentro É, Boruto Eu falando nisso, eu esqueci de tampar aqui, nossa Meu Deus, tio Sasuke, olha aqui Meu Deus, o que que é essas coisas, tio Sasuke? Calma, 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 calma Meu Deus! Nossa, eu nem tinha percebido que isso aqui já tava aberto, Boruto Que perigo a vila tava Isso daqui é o que? É um lugar que meu pai escondeu os itens mais fortes da vila? Sim O que é isso daqui, tio Sasuke, deu na mão? O Boruto Timaro escondeu junto com ele Esse lugar aqui tão cheio de armas poderosas, ninja Nossa, o que é esse negócio aqui? Ó, que legal Sim, essa aqui, ela tem o poder do vento Meu Deus, que espada legal, tio Sasuke Meu Deus Essa espada aí foi de um dos grandes espadachins que tiveram na humanidade, Zabusa Ai, meu Deus, que uma chama errada Que espada que é essa, tio Sasuke? Cuidado, toma cuidado, deixa eu ver Ai, não vou pegar ela na mão não, ela parece um peixe Ah, sim, sim, ela era de um dos membros da Akatsuki Ai, você também já fez parte da Akatsuki, não fez, tio Sasuke? Sim, sim, mas eu tinha ideias erradas naquela época Nossa, e tem uma roupa vermelha aqui Quem é essa roupa vermelha, tio Sasuke? Meu Deus Não, cuidado, isso aí é a roupa do Madara e do Hashirama Madara? Madara não é aquele Uchiha? Sim, 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 isso mesmo Mas, mas ele, não foi ele que tentou fazer aquele plano lá do De deixar todo mundo num genjutsu? Uhum, é isso mesmo, esse cara aí mesmo Meu Deus, ele foi o Uchiha mais forte, então? Uhum, mas eu agora sou mais forte que ele Ah, meu Deus do céu Ai, tio Sasuke, você não muda nada também, né? Pera aí que eu tenho que tampar isso aqui, Boruto Senão, nossa senhora, imagina se o inimigo da vila Me ajuda a tampar aqui, Boruto, vai Ah, tá, eu vou te ajudar Não tem nada aqui pra tampar? Nossa Ai, meu Deus do céu, vamos logo, tio Sasuke Ué Por que tá tudo... Tio Sasuke? Ué Isso... Tio Sasuke? Meu Deus, o que tá acontecendo? Meu Deus Meu Deus Foi aquela... Foi essa pessoa que deixou meu pai em coma Eu não vou perdoar ela Então é por isso Eles conseguem controlar o tempo Eles deixaram... Ai, só eu consigo ver ela, então O Tio Sasuke... Tá parado Ai, eu não vou perdoar ela Eu não vou perdoar você Você... Você... Você quase matou meu pai Ah... Eu vou acabar com ela Mas tem que ter um plano antes Calma Ah... Eu vou pra cima dela Eu não quero saber Ah... Eu não vou te perdoar Ah... Você quase matou meu pai Ah... Eu nunca vou te perdoar Ah... Você deixou meu pai em coma Você quase matou o tio Sasuke também Eu não vou te perdoar Ah... Você consegue controlar o tempo Você acha que você consegue fazer tudo com as pessoas, né? Ah... 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 Eu nunca... Ah... Ah... Você que me quer Por que você tem que deixar... Levar os que eu amo Você tem que quase matar as pessoas que eu amo Ah... Calma Vai Tá boa Boa Calma Eu consigo mais Eu consigo derrotar ela Eu consigo derrotar ela Meu... Meu pai quase... Meu Deus Não... Não pode ter sido tão simples assim Não... 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 Não pode ter sido tão simples assim Ela... Ela é um dos membros do Clão Totsuki Ela é forte Ah não, ela não morreu Ela tá... Meu Deus Meu Deus Ela voltou Ah... Então... Quer dizer que é verdade Que o meu pai Totsuki falava É verdade Eles são muito fortes Então é possível assim que... Essa pessoa deixou o meu pai em coma Ah... Ah... Parece que ele... Ela tem o mesmo olho que o tio Sasuke na... Na testa Ah... Mas eu vou acabar com você Nem que seja a última coisa que eu faça Ah... 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 Tá... Agora eu acho que foi Ah... Acho que eu consegui despistar ela por um tempo Ah... Ah... Não acho que eu tô muito aganchado Ah... Ah... Mas... Nossa, eu consegui... Boruto, me ajuda aqui, Boruto Tu acha que isso aqui vai construir sozinho? Tio... Tio... Tio Sasuke Você não viu nada que aconteceu? Nossa, Boruto Não vai me ajudar Como assim? O que aconteceu? Você não viu nada que aconteceu, Tio Sasuke O que? Alguma mosca te picou? Um mosquito? Não, Tio Sasuke Eu acabei de ter uma luta Aqui que você não viu nada Boruto, Boruto O que é isso no seu olho, Boruto? Você tá vendo, Tio Sasuke Ah... Meu Deus Ah... Meu Deus, Boruto Por que que meu Beacogun tá assim, Tio Sasuke? Peraí Deixa eu olhar aqui Nossa O que foi, Tio Sasuke? Despertou Despertei o quê? Teseigan Não, não, não Isso não é possível, Tio Sasuke Sim Você despertou, Teseigan Mas o que que isso faz, Tio Sasuke? O que eu consigo fazer com isso? Você tem muito poder agora nas suas mãos, Boruto Ai, mas por que que será que eu despertei? Eu só vi aquela mulher que me deixou meu pai em coma Será que foi isso? Nossa, mas que mulher? Eu só senti alguma coisa com o meu renegão Quando eu, tipo, nesse meio tempo que eu tava construído Você, você tava aqui, parado aqui, ó Não, Tio Sasuke! Você, você tava parado Ela parou o tempo e eu, 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 meio que derrotei ela Eu sei lá o que aconteceu Onde é que ela tava? Pera aí, me mostra onde ela tava Ela tava aqui, Tio Sasuke, parado Eu lutei contra ela um pouco Só que eu acho que ela saiu Não sei o que ela queria aqui Nossa, eu sinto, eu sinto alguma coisa Tio, tem um poder de um clone das sombras aqui Não, não, não era só um clone das sombras não, né? Eu sinto que era um Tinha um clone das sombras bem aqui Ai, meu Deus do céu Tá aí, e esse Tensei, ele faz o quê, Tio Sasuke? Ela falou alguma coisa pra ti antes? Pera aí Ela falou alguma coisa pra ti antes? Não, eu só fiquei com raiva e fui pra cima dela Ai, olha, o Tensei, eu vou te explicar uma coisa Esse Tensei, muitas pessoas querem esse poder, entendeu? Até mais que o Renan Gunn, às vezes Porque esse poder aí pode mover até a lua Mas, 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 sério? Uhum, ele era um dos olhos que tinha da família lá da Kaguya Então, você tem muito poder nas suas mãos E você tem que tomar muito cuidado com esses olhos Que as pessoas vão querer se apoderar dele Ai, meu Deus do céu Tá, então, eu acho melhor a gente não falar pra ninguém Se esse é meu pai, né? Uhum, cuide muito bem desses seus olhos, Boruto Tá, então, eu vou deixar ele no estado normal Eu não posso usar ele igual o Byakugan mais? Não O Byakugan você pode até usar Mas o Tensei, você tem que tomar muito cuidado Mas eu consigo usar os dois? Sim Dependendo da sua fúria Ai, meu Deus do céu Tá, eu entendi Nossa, mas Meu Deus do céu Será que eu desperdi só porque eu queria a vingança do meu pai? Ai, Boruto Sim, ou talvez foi Foi isso ali que aconteceu Porque outra vez foi outra pessoa que chegou em tu, né? Ai, foi, tio Sasuke Mas era do mesmo clã Sim, dessa vez a Kaguya A Kaguya pensou Mas a Kaguya a gente derrotou Eu não entendo isso Como é que ela voltou? E se for uma forma Alguém disfarçado dela, tio Sasuke? Talvez, né? Ou alguém parecido com ela É, porque esses Caras do membro do clã Shotsuki São muito parecidos com o tio Sasuke Mas, tá bom Eu vou voltar pra casa, então Muito bem, Boruto Avisa seu pai, tá? Só avisa seu pai Só seu pai Nem minha mãe? Nem sua mãe Só seu pai Ele vai saber Eu e ele vamos saber o que fazer, tá? Ai, tá bom, então Nossa, eu sinto um poder muito grande Vindo desses olhos Meu Deus, eu consegui Tudo bem que era só um clone, mas Meu Deus, eu consegui derrotar Olha a minha velocidade Meu Deus É muito poder Meu Deus, eu tô com medo desse poder Tá, eu tenho que contar só pro meu pai, então, né? Tá, eu espero Ai, eu espero que ele não fique bravo Pai!